No quintal de versos de hoje, o poema A Lua no Cinema, de Paulo Leminski. A lua foi ao cinema, passava um filme engraçado, a história de uma estrela que não tinha namorado. Não tinha porque era apenas uma estrela bem pequena, dessas que quando apagam, ninguém vai dizer, que pena. Era uma estrela sozinha, ninguém olhava para ela e toda a luz que ela tinha cabia numa janela. A lua ficou tão triste com aquela história de amor que até hoje a lua insiste. Amanheça, por favor! Amanheça, por favor!